Música Olá seus pecax doidos Cisca cer Ficou perdido no meio do mato Foi pescar a pegar fruta Música 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 Ué rapaziada Música Música Cavao Sou rica Música Música Olha, estou sentindo que você está com medo Cavao Sou rica Música 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 Fala, morecos da minha vida, tudo belezinha? Fala galera, eu sou Brunos, esse é o tal do Fala galera, eu sou Brunos